Olá, está no ar mais um Toda Mulher. No programa de hoje vamos falar de feminicídio, um tipo de crime que, infelizmente, só aumentou durante a pandemia. Para você ter ideia, em 2020, durante o isolamento social, mais de 250 mulheres foram vítimas de violência por dia no estado. E cerca de 61% desses casos ocorreram dentro das residências. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, o ISP, em um levantamento inédito do núcleo dedicado à segurança da mulher. Para debater sobre esse tema, eu recebo no Toda Mulher de hoje coordenadoras de dois projetos que ajudam mulheres que estão em situação de perigo que podem levar ao feminicídio. Quem está aqui comigo é a ex-lutadora de MMA e campeã mundial de jiu-jitsu, Érica Paz. Ela é fundadora do projeto Empoderadas e já já vai contar mais detalhes desse projeto para a gente, que ensina técnicas de como se proteger fisicamente de um agressor, né Érica? Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda no programa de hoje. O prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse programa tão importante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Já já a gente fala mais desse seu projeto. E também vai participar da nossa conversa Rogéria Cardeal, que já sofreu tentativa de feminicídio. Ela vai contar mais sobre a história dela e como, a partir disso, ela passou a ajudar outras mulheres com a criação do projeto HTA Beauty Fashion Brasil. Rogéria, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa importância de dar lugar de fala para que outras mulheres possam ver possibilidades sérias da situação e outras em forma de prevenção. Bom, para começar a nossa conversa, é importante que você que está nos assistindo saiba o que é o feminicídio. Ele é um tipo de crime que corresponde a assassinatos de mulheres simplesmente por serem mulheres. O cenário e a vida que essa mulher leva para chegar a um desfecho trágico de feminicídio é bem delicado. Isso porque ela pode vir de um histórico de agressões que já se perduram por anos. Rogéria, você, infelizmente, passou por muitos momentos difíceis na sua vida, que inclui casos de violência física, sexual, psicológica, que quase tiraram a sua vida. Eu queria que você, inicialmente, nos contasse sobre esse período que você passou. A gente começa a entender através dos estudos, vivências, seminários e o acolhimento. Eu comecei a entender e descobrir porque eu, uma criança de 3 anos, fui abusada. Depois dos 9 aos 12, depois aos 16 e a gente descobre que não é só abuso, se trata de um estupro. E não havia disputa. Antigamente, havia esse tabu, onde não se comentava, onde a família não queria acreditar que esse agressor estava tão próximo, era tão íntimo da família. Não havia um tratamento psicológico necessário para as vítimas desse tipo de crime, porque acaba acontecendo, inclusive, nos dias de hoje. Então, essa vítima não naturaliza isso, só que ela passa a não sentir mais dor quando ela é agregida, quando ela sofre qualquer tipo de violência. E, na minha fase adulta, passei a entrar em uma situação de violência. Depois de ter sido estuprada como vulnerável na infância, na adolescência, sem nenhum tipo de acolhimento, nenhum tipo de disputa e nenhum tipo de tratamento, conheci um agressor, como todo agressor é. Diferentemente do que as pessoas pensam e questionam, mas como você casou com um homem desse, como você namora um homem desse, eles não chegam dando soco, não chegam xingando, não chegam batendo, não chegam fazendo violência psicológica. Eles chegam, literalmente, no cavalo branco do carinho, do afeto, do companheirismo, da amizade, e acabei envolvida com um agressor. Um agressor que, depois de um período, começou, de certa forma, a fazer terror psicológico com o meu filho, que tinha 9 anos, que não me contava, porque, por trás dessas ameaças, viam, se você contar para a sua mãe, eu vou matar a sua mãe, vou matar você, vou matar a sua família. Quando ele tentou ir mais profundo ao ponto de querer que eu pegasse meu filho, colocasse ele num quarto com 23 homens, que eu jamais tinha visto na vida, que ele queria estar num quarto a sós comigo, eu falei que não, combinado nem esse. Daí, ele entendeu que perdeu o poder que ele tinha, quando eu disse não. Então, ele passou a partir para a parte das agressões físicas, as agressões psicológicas, as ameaças, e, em um determinado momento, eu, fazendo um tratamento psicológico, por isso que é tão importante, pela primeira vez, num centro de acolhimento, a psicóloga me fez as perguntas básicas. Você está se sentindo como? E o que você espera? Você acredita que ele vai mudar? Eu disse não. E ela usou este termo, você não está vivendo como um homem, você está vivendo como um psicopata. Sai disso enquanto você pode. Você tem uma casa, você tem uma família, volte de onde você veio, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, nesse período, eu voltei e me pegou numa conversa, no telefone, com a minha irmã, falando o que estava acontecendo, e falando para ela, agora eu não posso pegar o meu filho na metade dos estudos e voltar para o Rio de Janeiro. Estou me separando, mas eu vou ficar aqui, e quando acabar, eu volto. Nesse inteirinho, ele vestiu a capa do bom moço, vestiu o bom marido, o bom padrasto, o bom companheiro, e tivemos aquela rua de medo, que é o que acontece dentro do ciclo da violência. E ele se aproveitou do momento de que eu, indo para lá na condição de cozinhar para todos os alunos do seminário, professores, costurar numa fábrica de costura, passar roupa, para poder pagar os custos da escola do meu filho, e de noite tinha que servir a janta, preparar, adiantar, refeição no dia seguinte, e ele jogou fora meu anticoncepcional durante três meses. O último comprimido da cartela. Quando a gente casa com uma pessoa e mostra um laudo de gestação de alto risco, que você pode morrer, você nem imagina que a pessoa vai fazer isso. Pois bem, ele fez. E hoje isso é um crime. Engravidei de gêmeos, quase morri, tive uma gestação de alto risco, passei a gravidez quase toda internada. O histórico, o cenário que uma mulher vive, às vezes, infelizmente, chegando numa resolução trágica de feminicídio, é muito delicado, é sofrido, você está contando aí que passou por vários tipos de violência, mas você ressaltou da dificuldade que você teve, tanto em pedir ajuda, como ter apoio, como não saber o que fazer, ou saber o que fazer e não conseguir realizar. Nesse processo, você denunciou, você teve alguma ação prática nesse início, antes de você chegar e engravidar novamente? Até esse momento de eu chegar e engravidar novamente, era a violência psicológica camuflada do narcisista, que eu sou maravilhoso. A partir do momento que descobriu que eu engravidei, aí ele tirou a capa. Tentativas de me violentar, tentativas de agressão ao meu filho, agressão a mim. Eu já saí do hospital sendo agredida. Eu que fiquei internada, porque eu quase morri, fiquei incômoda, e queria que eu descesse com as malas e ele descesse com os bebezinhos, sendo que tinham duas outras pessoas acompanhando. E ali ele já espremiu a minha mão, ali ele já me ofendeu, ali. E não é uma ofensa gritante, é aquela que vai no seu rosto, fala, sai, vai cair em você e começa o terror psicológico. A falar no meu corpo, que daí ninguém ia me querer daquele jeito, que conseguiria o que eu queria, que era acabar com a minha vida, que ninguém ia me querer com três filhos. Voltou para casa e começou a sessão de violência. Cheguei em casa e jogei roupas, após ter relações com outras mulheres em cima de mim, para que eu lavasse, e mostrar a marca de mão de vida de amanhã. Privações de alimentação. Eu tinha que ir para a casa da minha mãe com vergonha, para poder ter uma refeição por dia, porque eu não tinha coragem nem de contar o que eu estava passando por vergonha. Aí chegou um dia, e eu fui comentar com ele, que tinham cortado a luz, a gente estava sem duas a quatro semanas, e como é que ia ficar a situação, ele foi, me xingou e veio me dar um soco. E eu estava amamentando um dos bebês, que quase pega meu bebê. Foi quando eu liguei para a polícia, que não chegou. Liguei para a polícia, contei o que estava acontecendo, e eu voltei para despertar o telefone de volta, porque eu entendi que a polícia não ia, que já tinha ligado duas vezes seguidas, contando o que aconteceu e não foi. Eu atendi, como se estivesse tendo uma ligação, e falei sim, ele falei o endereço. Então, quando ele pegou algumas coisas, foi para a rua novamente, olhou para baixo, não vinha nada, correu atrás de mim, começou a me importar. Foi quando a viatura de polícia veio. Aí, a medida protestiva nunca saía, e ele seria indo nos horários, que ele aproveitava o horário dele do trabalho, que ele trabalhava no setor, que ele poderia se deslocar para a rua, e ia lá, faca no pescoço, perna de três na minha cabeça, e eu com bebê no colo. Tentativa de estrangulamento, ameaça de morte, e isso seguiu de 2012 ao ano de 2018. Quando eu comecei, de 2012, eu tive que fugir do Rio de Janeiro para São Paulo, depois dele colocar uma faca no meu pescoço, e não uma facinha caseira, era uma faca, faca de caça. Tive que fugir para São Paulo, já que a delegacia não me dava uma medida protetiva, estava indeferindo uma medida protetiva, eu tive que ficar fugindo da minha casa. Tive um acolhimento no Instituto Social Black Brasil, onde eu comecei, primeiramente, a entender como mulher negra, e tirar essa culpa de mim. E a partir de tudo isso que aconteceu com você, você passou a coordenar o projeto HTA Beauty Fashion Brasil, justamente para ajudar outras mulheres. Conta um pouquinho de como se deu a iniciativa desse projeto, e de que forma vocês atuam. Em 2012, quando eu cheguei no Instituto Social Black Brasil, eu fui acolhida, literalmente, no espaço, e tinha uma oficina lá acontecendo, e lá eles têm corte de costura, e tinha umas meninas da comunidade, andando de um lado para o outro. Aí eu fui palpitar. Aí um gestor me perguntou, já que você sabe, vá lá e faça. Aí eu falei, pois bem, eu sei, eu sou um modelo dele de 16 anos, embora não esteja no momento atuando. Aí comecei a orientar as meninas, ele perguntou se eu gostaria de produzir, ajudar a produzir um evento. Aí eu falei para ele, assim, mas eu acho, para uma instituição social, não seria só um tapete de meninas andando de um lado para o outro? Aí ele, o que você sugere? Eu sugiro um dia de acolhimento, com palestra, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher acontece no mundo da moda. Não tira a roupa na frente de um fotógrafo, na frente de um stif, na frente da limpeza, no posto de gasolina, no meio da rua, não. O foco é da arte para vestir um personagem. No momento eu sou noiva, no momento eu estou vendendo um frango, é para isso. Não para que as pessoas me olhem. Existe o caso do maníaco do parque que mandava chamar, abordava as mulheres no ônibus na rua, dizendo que ele era fotógrafo, porque ele era um agente de modelo, essas mulheres eram assassinadas e isso acontece até hoje. Existe a violência de, olha, eu meio trabalho de modelo para você, um jovem. Manda as meninas para um hotel para tirar foto, ensaios hipersexualizados, eróticos e pornográficos, e elas, pela falta da oportunidade, isso é a maioria preta, pobre, poliçais e trans, acreditam nessa pessoa, que essa pessoa está dando uma oportunidade. No caso, o projeto HTA Biro Fashion Brasil, vocês orientam essas meninas, que estão passando por esse período profissional, orientam aí, para elas ficarem alertas, atentas a certos comportamentos, e caso aconteça alguma coisa, vocês dão esse apoio, esse pós, após fato, vocês dão esse apoio, é isso? Esse projeto é itinerante, ele não é a função dele capacitar e formar profissionais da moda. A gente trabalha, vamos fazer uma palestra agora, dia novo, no CEAM, em Padre Miguel, em Realengo, com mulheres vítimas de violência, eu sou convidada pela Polícia Militar, pela Patrulha da Penha, a falar com mulheres, o projeto é, não é mais nada menos, que um dia de dinâmica, com workshop, com textos sobre mulheres, textos escritos de mulheres, onde usa-se performance cênica, e no final, mostrar para elas, desfilar é só andar com elegância, eles precisam andar com elegância nos espaços, que é andar de cabeça em vida, ter autoestima elevada, que o agressor faz questão de dizer, se não fosse eu, ninguém mais ia te querer, olha para você, pensa que alguém mais ia te querer, pode ser a mulher mais linda, mas ele faz com que a gente olhe para o espelho, e se sinta pior, se sinta o nada, e é por isso que as mulheres vivem tanto dentro da violência, as pessoas, ah, gostam de apanhar, ah, mas está dando tempo, não gostam, eles fazem a gente sentir o nada, porque a gente passa anos, ou a uma vida inteira, eu me libertei aos 34 anos, porque eu tive uma vida seguida de violência, por quê? Porque desde a primeira violência, eu entendi que a culpa era minha, eu entendi que era aquilo que eu merecia, e quando eu olhava para um lado, e vi alguém receber uma rosa, eu sabia que eu nunca iria receber, é porque talvez, realmente, eu não merecesse isso, ainda mais depois que você passa por uma violência sexual, parece que você se sente suja, e leva isso para o resto da vida, quem vai querer ficar com uma mulher suja? E quando você apanha, você sofre tentativas de feminicídio, a gente fica naquela, arruma um companheiro, consegue alguém, eu vou contar, essa pessoa vai se achar no mesmo direito, de me tratar da mesma forma, então a gente fica naquela zona do nada, através do centro, é o centro de atendimento, a mulher vítima de violência, em acolhimentos e terapia, foi quando no Rio de Janeiro, em 2013, eu fiz o maior evento desse, que foi pai, aluno, homens participam também, porque dentro dessas situações, eles conseguem se identificar como agressor, que eu consegui começar a entender, que a culpa não era minha, foi quando em 2017, eu conheci um diretor de teatro, que me convidou a fazer parte, de um espetáculo de violência, um espetáculo, que eu tinha que vivenciar, aquilo tudo que eu passei, aquela dor novamente, o estupro, aquele simples, você não serve para nada, você é feia, e viver isso tudo, essa dor, mas entendendo, que pessoas que estavam assistindo, homens tinham depoimento, no momento da peça, o espetáculo se chama inimigo oculto, um homem parou a peça, e pediu perdão a mulher, e as filhas, e ele disse, eu sou, aí falou um palavrão, e eu peço perdão a vocês, eu sou um abusador. Como é importante, falar sobre esse tema, em diversas vertentes, tanto num programa de televisão, quanto no teatro, no cinema, numa conversa, é importante sim, falar sobre esse tema, para evitar desfechos trágicos, e como agora você falou, desse depoimento desse rapaz, de se conscientizar do erro, dos comportamentos errados, e não permitir que tenham desfechos trágicos, como o feminicídio, que é o tema aqui do nosso programa. A gente vai precisar ir para um intervalo, bem rapidinho, no próximo bloco, a gente vai conversar com a Erika Paes, campeã mundial de jiu-jitsu, e coordenadora do projeto Empoderadas, que ela vai dar dicas aí, de como evitar agressões, como se comportar também, com questões físicas e psicológicas, para evitar desfechos, mais uma vez, trágicos, como o feminicídio. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Tô, tá, mula, mula, Tô atrapunha